Olá, sou o professor Diego Adriano, vamos dar continuidade a nossa disciplina de matemática básica vinculada ao curso de licenciatura em ciências biológicas, UAB Campus Timor. A unidade 4, que é o estudo de matrizes. Os tópicos desta aula, definição de matrizes, operação com matrizes. Definição. Podemos dizer que uma matriz é uma tabela com colunas na vertical e linhas na horizontal. E aí chamamos essa matriz de tabela MN, sendo M e N um número natural, que não pode ser o zero, né? Pois a gente vai ter um número, digamos, positivo, com o número de linhas e o número de colunas. Sendo M o número de linhas e N o número de colunas. Vamos observar aqui a ordem, viu? Então, M vai ser as linhas, as linhas são horizontais, e o N vai ser as colunas, as colunas na vertical. Eita, professor, não entendi muito bem essa definição. Observe os exemplos, ó. Então, aqui eu tenho uma tabela, certo? Então, eu vou ter as linhas e as colunas. Então, lembra lá, ó, M vezes N. O M vai ser as linhas e o N vai ser as colunas, certo? As linhas vão ser na horizontal. Então, eu tenho linha 1, linha 2 e as colunas na vertical. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, aqui eu tenho uma matriz representada 2 por 3, certo? De ordem 2 por 3. Se eu coloque, pessoal, 3 por 2, aí eu mudaria o formato dela. Ela teria 3 linhas e 2 colunas, viu? A ordem aqui dos números vai importar. Neste caso, ó. Então, eu tenho duas colunas e três linhas, ó. Então, eu tenho aqui linha 1, linha 2, linha 3. Então, é uma matriz de ordem 3 por 2. Coluna 1, coluna 2. Então, é uma matriz de 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Neste caso, eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, porque eu vou ter 3 linhas e 3 colunas, certo, pessoal? Lembrando, as linhas são na horizontal e as colunas na vertical. Os elementos que é uma matriz. Então, observe essa matriz aqui abaixo. É uma matriz que eu tenho 3 linhas. Vamos observar, ó. E duas colunas. E aí, nós temos que identificar esses elementos. Então, ó. Esse menos 5. Que elemento é esse? Ele pertence à primeira linha e à primeira coluna. O 2. Vamos lá. Ele pertence à segunda linha e à segunda coluna. Tá lá o elemento 2. Para representarmos a matriz de ordem 2 por 2, não temos seus elementos definidos. Usaremos a forma genérica de representar. Onde será informada a localização, a posição desse elemento na matriz. Então, caso eu não tenha esses números, a gente vai poder representá-los de acordo com a posição que eles estão. Como, por exemplo, ó. Nesse caso aqui, ó. A, 1, 1. O que significa isso, professor? Isso significa linha 1, coluna 2. Ou, coluna 1, desculpe. Linha 1, coluna 1. A, 1, 2. Linha 1, coluna 2. Ó, aqui é a coluna. Não é porque aqui é a primeira coluna. E aqui é a segunda coluna. A, 2, 2. Por exemplo. Seria quem? Linha 2, coluna 2. Então, estes aqui seriam representação. Certo? Da posição que eles estão. Então, A1, A2, 1. A1, 2. A, 2, 2. Seria a posição que ele está. Quem é o A2, 1? Se eu fizesse essa pergunta. Seria o elemento que está na linha 2, coluna 1. Então, este elemento aqui. Está na linha 2, coluna 1. Então, o primeiro número representa a linha. O segundo número representa a coluna. Igualdade de matrizes. Dizemos que duas matrizes são iguais quando seus elementos correspondentes possuem o mesmo valor. Ou seja, elementos em matrizes diferentes que ocupam a mesma posição. Vão possuir o mesmo valor. Então, olha só. Neste caso aqui, são duas matrizes iguais. Matriz A e matriz B. Uma matriz 3 por 2. A outra 3 por 2. Eu tenho três linhas. E duas colunas. Aqui, três linhas. E duas colunas. E cada elemento vai ser igual ao correspondente na sua posição. Todos eles são iguais. Então, as matrizes A e B vão ser iguais. Os seus elementos correspondentes vão ser iguais. Então, tomemos como exemplo. Dadas as matrizes A e B, determinar o valor de X para que elas sejam iguais. Observe. Os elementos da mesma posição teriam que ser iguais. Então, está aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? Igualar. Igualar os elementos aqui de posição igual. Então, observe que a matriz A, o elemento A2, 3, possui o variável X. Certo? E o elemento B, 2, 3, possui o elemento 40. Então, eu vou igualar esses dois aqui. Eu vou igualar eles. Então, igualando 5X menos 10 igual a 40. Vamos resolver. Menos 10, passa para o outro lado positivo. 40 mais 10 dá 50. O 5 está multiplicando. Passa dividindo. 50 por 5, X é igual a 10. Certinho, pessoal? Vamos falar agora sobre algumas operações de matrizes. A primeira delas é a adição. Então, a adição de matrizes, nós vamos somar os elementos de mesma posição. Então, bom. No caso aqui, eu tenho uma matriz A e uma matriz B. E aí, eu vou somar os elementos da mesma posição. A mais o B, as duas matrizes. Quem está na primeira posição da linha e da coluna vai corresponder com o seu elemento lá na primeira posição da linha, na primeira posição da primeira coluna. Então, menos 2 mais 5 vai dar 3. 3. Quem é o correspondente dele? 4. 3 mais 4, 7. Menos 1. Quem é o correspondente dele? 2. Menos 1 mais 2 vai dar 1. 5. O correspondente dele é 1. 5 mais 1, 6. No caso da subtração, da mesma forma. Subtração da mesma forma. Então, ó. Menos 2, menos 5. Aí, você vai lá. Menos 2, menos 5. É igual a quanto? Menos 7. 3 menos 4. Aí, você faz lá. 3 menos 4 é igual a menos 1. Correspondente. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 é igual a menos 3. Então, tá lá. E 5 menos 1 é igual a 4. Então, adição e subtração, basta você adicionar ou subtrair elementos na sua posição correspondente. E a multiplicação por um número. No caso da multiplicação por um número, você vai multiplicar todos os elementos por aquele número. Então, olha só. Se eu tenho uma matriz A. 5, 4, 2 e 1. E eu vou multiplicar ela por 2. Significa que eu vou multiplicar cada elemento por 2. Então, 5 vezes 2 vai ser igual a 10. 4 vezes 2 vai ser igual a 8. 2 vezes 2 vai ser igual a 4. E 1 vezes 2 vai ser igual a 2. Então, essas seriam algumas operações com a matriz. Obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.